E agora aqui no Vivo Esportes é hora de conhecer os novos atletas da natação do clube. Veja aí. 2015 foi um ano de muitos resultados favoráveis para o clube curitibano nas mais diversas modalidades esportivas. Na natação isso não foi diferente. Vários atletas e o supervisor técnico foram convocados para representar o Brasil em grandes competições. Para que esses resultados continuem surgindo, é preciso investir em novos talentos, como no caso dessa atleta de apenas 16 anos de idade, que teve o total apoio dos pais para deixar o estado do Espírito Santo e vir para Curitiba em busca da realização de um sonho. Ficaram bem felizes, porque acho que meio que já estavam esperando que podia ter algum convite, mas aí quando eu falei que era curitibano eles ficaram bem felizes. Aqui eu já vi que os treinamentos, essas coisas são bem mais puxadas do que eu fazia antes, então eu espero melhorar muito. E aqui eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mesmo tendo apenas 20 anos de idade, esse atleta já tem uma certa experiência na bagagem. Ele deixou o Minas Tênis Clube em BH para seguir a carreira no Curitibano. Eu comecei muito novo na natação e tive a oportunidade, quando eu treinei em outros clubes, de treinar ao lado de grandes ídolos, como César Cielo, Caio Márcio, Nicolas Oliveira, entre outros, que são grandes ícones da natação brasileira. Então, eu acho que o fato de ter treinado com essas pessoas me deu uma experiência muito grande. Estar em Curitiba agora também é uma experiência fantástica, porque eu sempre amei essa cidade, sempre gostei do Clube Curitibano. E estar aqui está sendo muito bom para mim, muito importante, até porque eu estou do lado de casa, poucas horas eu estou em casa e BH com certeza é muito complicado para visitar minha família. Eu vi que se eu quisesse continuar treinando para o alto rendimento, eu só conseguiria fazer isso aqui em Curitiba. Então, a proposta de estar treinando com um técnico muito bom, que já fez atletas excelentes pelo Brasil, me conquistou e eu decidi aceitar o convite. O sonho de se tornar um nadador profissional fez com que esse atleta trancasse a faculdade de Engenharia Geológica no Rio Grande do Sul para treinar no Clube Curitibano. Gostei muito de vir para cá, a estrutura daqui é muito boa, tem grandes atletas aqui, é muito bom treinar do lado de atletas fortes como os que tem aqui. Meu sonho sempre foi ser nadador, e quando veio essa proposta, eu fiquei muito feliz, porque um clube desses, com a estrutura que tem, que leva os atletas para competições, tudo mais, com os técnicos, com o seu técnico, tudo mais, fazendo o convite para mim, eu fiquei muito alegre, sabe? E pretendo melhorar muito e chegar em grandes competições, conseguir medalhas também. Para cativar o supervisor da natação do Clube Curitibano e integrar a equipe, não basta apenas nadar bem, é preciso ir além. Os novos atletas que estão chegando no clube, todos eles foram muito bem escolhidos, sabe? Passaram por uma seleção bem rigorosa. Além do tempo que eles já tinham, tempo de treino, tempo de competição, os resultados que eles tiveram, a gente também focou muito no biotipo dos atletas. Então, a gente pegou atletas altos, fortes, atletas que têm um perfil do Clube Curitibano, atletas com boa índole, atletas de boas famílias, atletas que têm um comportamento, que realmente a gente fala, é comportamento de atleta, né? A grande aposta para a equipe de natação do clube está voltada para as Olimpíadas de 2020. Esse grupo que a gente tem hoje, eu acredito para 2020, a gente tem condições de ter, eu acredito que seis atletas na Olimpíada. Mas assim, no mínimo, acho que quatro a gente dá para garantir que dá para chegar. Dá para chegar a quatro atletas aí, a gente tem condição de guerra. Parabéns, sejam bem-vindos os novos atletas da natação do Clube Curitibano. O programa Viva Esportes está terminando, mas a gente volta no próximo. Tchau, obrigado. Viva Esportes